Fala galera, hoje o vídeo tá começando meio estranho. Hoje a gente está com a Lívia aqui em casa. Ela tá até aqui com a bonequinha dela, ela não larga essa bonequinha de jeito nenhum. E a Lívia, ela tá sentindo meio mal, né Lívia? O que você tá sentindo, filha? O que você tem? Fala pra gente. O que que tá doendo? Tá doendo a gargantinha. Gargantinha doendo? Tá ruim a gargantinha? Ela começou a queixar da gargantinha doendo e tudo mais. Eu acho que a gente vai ter que levar ela ali. O médico olhar ela direitinho, tal. Eu espero que seja tranquilo, né? Eu comecei a gravar aqui pra vocês pra registrar isso tudo. Eu registro tudo o que acontece com ela, né? Tudo que a gente faz com a Lívia aqui, tudo mais, as brincadeiras. A gente registra tudo, então vamos registrar isso também pra ter aqui gravado. O que que você acha que a gente faz, amor? Não sei, inclusive ela tá dando febre também. Eu não sei. Acho que a gente tem que levar ela no médico, né, Lívia? Vamos levar ela lá, então? Ela já teve isso outras vezes. Então a gente já imagina o que seja e tudo mais, entendeu? Por via das dúvidas, vamos levar só pra confirmar, né? O que a gente já sabe. Tranquilo. É um resfriadozinho. Vamos levar ela lá agora e vamos ver o que que ele fala, né? Eu não vou gravar lá pra vocês, porque eu não quero nem ter que pensar em me pegar na câmera e tudo mais. Quando eu voltar, eu volto com vocês também pra gente ver o que que aconteceu. Beleza, entra aí, meu bom. Galera, é o seguinte. Liguei a câmera aqui porque acabamos de voltar do médico. Senta aqui, Lili. Ó, tá colocando ela sentadinha? Pelo visto é só um resfriado, né, Lívia? Só um resfriadinho mesmo como a gente tava esperando. O médico já conhece ela, já sabe como é. Já entregou pra gente alguns remédios, né? A gente já tá com todos os remédios. Inclusive bastante. Agora é só tomar os remédios e ficar tranquila, né, Lívia? E sua bonequinha tá também? O que que ela tá sentindo? Tô mal. Ela tá passando mal? Ô, meu Deus. Tem que ficar deitadinha, o médico. Eu tô passando mal. Ô, meu Deus do céu. Aonde que tá a dodói? A gargantinha. Olha, ela apontando, gente. Ela tá apontando. Tá com frio? Tá. Meu Deus, ó, meu bem. Ela tá com frio. Vamos colocar a cobertinha. Cobertinha, por quê? Cobertinha. Sabe que eu tô com medo dela não querer tomar os remédios, porque olha o tanto, tanto de remédio. Mas você vai tomar, não vai? A Lívia é bonitinha, não é? Sim. Toma remédio direitinho, não toma? A minha mamãe não tinha tomado, só fez o mamãe da minha. Pois é, eu não entendi, mas ela... A bonequinha também vai tomar, não vai, boneca? Ô, meu Deus. Deixa a Dinda limpar. Deita aqui com a sua bonequinha, tá bom? Será que ela tá querendo dormir? Não, meu Deus. Vem cá. Ah, ela falou te amo, pra bonequinha. Vamos fazer ela dormir. Deita ela aqui, ó, do ladinho. Deita ela desse ladinho aqui, ó, pra ela me me. Vamos pôr ela aqui. Vai me me do seu ladinho. Ô, meu Deus. Olha isso. Ó, deixa eu cobrir a bonequinha também pra dormir do ladinho dela. Pronto. Agora as duas princesas estão dormindo. Lívia, tá dormindo? Lívia! Ela tá até brincando, amor. Lívia! Ela brincando, meu bem fingindo que tá dormindo. Ela tá muito bonitinha. Mas hoje ainda a gente tem que dar esses remédios aqui, aí eu quero ver como vai ser, né? É, a gente vai dar tranquila, ela vai tomar bonitinho. Ela já tá tranquila. Não tá, Lívia? Ela tá dormindo e tá respondendo, ela ó. Enfim, galera. Ela tá tranquila. Tá de boa. Vai tomar os remédios agora. Inclusive... Lívia, que desenho é esse aqui? Foi você que desenhou? Vem cá, vamos desenhar mais, vem. Vamos fazer um desenho, ó. Eu vou tirar tudo, tá? Vai tirar tudo? Vai apagar? Meu Deus, ela tá apagando o próprio desenho. Na verdade, aqueles bonequinhos tinha sido você, não tinha? Tinha, o resto... O resto foi ela. Eu vou tirar todo mundo mais fofinho. Vai, desenha eu. Tá bom, você é o bonequinho mais fofinho pra fazer. Ah, ela falou que eu sou o bonequinho mais fofinho. Vai, ela vai desenhar eu, gente. Vamos ver ela desenhando eu. Esse é meu corpo? É, eu sou o corpo. Agora a minha cabeça. A cabeça. Agora os pezinhos. Nossa, meu pé tá pra cima? Não. Mentira. Ah, o pezinho pra baixo, ó. Ah, dois pezinhos. Dois pezinhos. E o bracinho? E o meu bracinho? Bracinhos. Ó os bracinhos ali. Ah, meu Deus do céu. Amor, tá igual? É, não tá parecido. Você é alto. Eu sou alto. É, eu acho que ficou bem parecido comigo, né? Não sou cabelinho, eu acho. E o meu cabelinho como é que é? Olha, gente, ela tá fazendo até meu cabelo. E agora faz uma árvore. Uma árvore de torno de uma árvore. Nossa, que árvore grande. Olha como é que é a árvore dela, gente. Olha a árvore de torno. Que linda. Deixa eu fazer uma árvore. Sim, ela tá com uma ramagem. Dá pra fazer uma árvore assim, ó. Ó, olha que árvore bonita. Sabe doido essa? E ela tem, sabe o quê? Maçã. Ai, morango. Morango? Você prefere morango ou maçã? Morango. Ah, então pode ser morango. Morango não dá numa árvore, não. Mas a gente pode fingir que dá, não é? É, morango. Esse aqui tá dado. Oi, gente. Pelo menos ela tá distraindo, né? Olha, ela tá falante. Quando começa a brincar com ela, ela não para mais, entendeu? Então, é bom. Porque aí a gente consegue fazer ela distrair, pensar em outras coisas. Às vezes, brincar com alguma coisa. Né, Lívia? É. Exatamente. E tá aí, ó. A árvorezinha. Vamos fazer a Lívia? A Lívia é assim, ó. Assim. E aqui você e eu aqui. A Lívia. Mas eu tenho que fazer você aqui. Oh, meu Deus. Ela disse que ia ficar comigo. Tá, vou fazer você aqui do meu ladinho, então. A Lívia tá aqui, ó. Ó, Lívia. Com os cabelos longos. Com cabelos longos. É, os olhinhos e a boquinha. É mesmo. É você. É mesmo. Toma, pode brincar, viu? À vontade. Eu vou desenhar a sua boca. A minha boca? Ah, a minha boca. Que linda. E aí, meu bem, o que você acha? Eu acho que ela já tá melhorando, né? Porque assim, quando a criança começa a brincar, ela foi no médico, tomou um medicamento lá no médico. E ele mandou alguns pra gente dar. Então assim, eu acho que ela tá melhor. É, com certeza. Ela já deve ter melhorado um pouquinho. Ela tá brincando, tá se divertindo. Daqui a pouco a gente vai jantar, dormir, né? Dar os remédios. Antes dar o remédio. E aí, amanhã, acho que ela já deve estar melhor, não já? Sim, acho que sim. Amanhã, de manhã, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Mas aí, amanhã, de manhã, eu vou fazer uns stories lá no meu Instagram. Que é arroba Brenner, pra você que não me conhece, não me segue lá. É só escrever lá no Instagram. Arroba Brenner. É só escrever Brenner, na verdade. Que você com certeza vai me achar, ok? E fica atento, entra no meu stories, provavelmente já vai ter saído e eu mostrando se ela já vai estar melhor, o que que a gente vai fazer. Se ela estiver melhor, a gente já pode até ir pra piscina, que a piscina é aqui dentro de casa, né? Então é mais tranquila. A Dinda tá o quê? Assim. Nossa, amor, ela fez você gigante. Ela me fez gigante, gente. É, enfim, galera, vou finalizar aqui, vou ficar brincando um pouquinho com a Lívia. Vamos brincar demais? Você quer brincar com o Dindo? Sim. Você quer brincar de quê? De desenhar. Oh, meu Deus. Ela só quer desenhar agora, gente, enfim. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, galera, por ter assistido esse registro aqui. Tamo junto. Um beijo e tchau. Um beijo e tchau.